Bem-vindos, nerdinhos, tetutos, fãs de jogos! Olha só que maravilha! Na nossa parte tem alguém com set de raid, que tem o telescópio, o telescópio marca no mapa o Legioros. Na tradução do jogo fica escrito Legioros, mas na descrição fica escrito Legioros. Então a gente não sabe se nessa pronúncia da Coreia ou do Oriente se perdeu, se eles confundem o R com o L, né? Então Legioros, Regioros, cada um fala de um jeito. Este é o Legioros of Frost. Essa skill que ele acabou de usar, que é um Sopro de Gelo, é a única skill elemental do Legioros. Se você quiser evitar este dano, coloque Proteção contra Congelamento. É um chefe muito móvel e dá bastante dano. Eu vou começar a chamar as skills dele para vocês terem um pouquinho de maldade na hora de enfrentá-lo. O Legioros você vai precisar fazer bastantes vezes. É um chefe no qual a sua party vai morrer, tenho certeza. E no qual você vai precisar de usar poção. Você vai precisar de usar consumível. Você vai precisar de usar comida. Então, lembra disso. Traz os seus itens para não ficar para trás. Bom, vamos lá. Ficar do lado do Legioros é bom. Sempre que ele dá essa rodopiada para trás, ele dá o bafo de gelo. E essa congelada é nervosa, porque depois ele vem batendo e dói muito. Essa investida geralmente não pega... Ó, bafo congelante. Eu estava sem meu dash e não consegui desviar. Mas quando ele vai para trás... Esse é o truque. O Legioros, quando você fica atrás dele, e ele tem uma inteligência artificial muito boa. Principalmente para perceber, quando você não tem dash, tá? Ele solta esse... Dá esse rodopi e solta o bafo de gelo. Sempre que ele levanta, ele bate no chão e dá esse pisão de... Com estacas de gelo em volta dele. Então, você não tem um uptime muito grande no Legioros. Quando ele fica... Quando ele cai. Quando ele é atordoado. Tenha isso em mente, tá? Debofei. No mais é isso. Se você sair da frente dele, para não tomar essas... Essas chifradas. Sair da frente dele, para não tomar essas mãos aves. Ter em mente que sempre que ele pula, ele pula três vezes. Sempre três vezes, ó. Uma. Agora deu chifrada. Vamos acompanhar que ele já vai pular. Uma. Pum. Duas. Pum. Três. E dá tempo de você sair de perto, tá? Então, três vezes. Deu o rodopio. Cuspiu. Gelo. Para esse rodopio, sério. Deu ali uns 20, 30 segundos que ele não fez isso. Já fica esperto, porque é o principal movimento dele. E é o movimento... Esse aqui, ó. Tá vendo? Eu estava sem o dash. É o pega-bobo. É isso aí que machuca do Legiouros. É o que machuca mais. É isso aí que machuca. Então, tenha o seu dash para poder escapar dessa skill. Se você está caindo muito dessa, põe resistência a congelamento para dar uma ajudada. Beleza? Uma caidinha aqui. Pote de crítico. Eu não vou sair daqui. Eu vou tomar o dano. Mas é porque o meu dano compensa. O dano que eu estou dando nele com a minha ultimate compensa o daninho que eu tomo. Então, nessa circunstância, eu estou ficando. Ó, terceiro pulo. Agora ele tem uma janelinha para a gente bater. Pode dar o Rodopio a qualquer momento, porque já tem um tempo que ele usou. É bom ficar esperto. Olha aí, olha aí, olha. Ó, 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 ó. Eu tinha o dash, eu tomei um pouquinho do dano. Mas eu consegui sair do congelamento que poderia encadear mais dano ainda. É basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Mas é um chefe que, quando você está com itens do tier 1, bate forte. É um chefe que aguenta muita pancada. Já viu o Legiouros fugir quatro vezes. E é um chefe que pega muito bobo. Olha lá, congelado o nosso parceirinho. Já fui congelado uma vez também. Então, a galera tende a morrer um pouquinho. Sempre que ele fizer essa força e pular para cima com muita força, sumir da tela, saiba que ele vai cair onde estiver marcado essa poça branca. Então, é só andar reto para você não tomar. Como eu estava meio empurralado ali, acabei tomando um pouquinho. Pelo amor de Deus, não fica no centro da parada. Porque senão fica ainda pior. Ele vai bater. Não saí da bunda dele porque eu tinha fé nos meus escudos. Tomei dano. Eu vou usar o pote aqui. Saca só. É muita cura. Faz muita diferença. Esse pote de 30%. Se você é balista, você consegue comprar com relativa frequência. Se você faz o seu life skill ali no Platinum Fields, você tem que ter esses potes para raid, para cubo, para torre. Qualquer tipo de desafio do jogo é muito importante. Ainda mais esses desafios que incluem outras pessoas. São quatro pessoas tentando derrubar o boss. Se as quatro trazem pote, fica fácil. Agora, se só uma traz pote, fica tenso. Nossa, de onde que ele soprou isso? Então, tomei o earthquake. Tomei o congelamento. Vamos, vamos. Se o bardo quiser lutar para mexer nosso life, seria ótimo. A trilha desse jogo é muito boa. O gráfico é muito gostoso. O escudinho me salvou mais uma vez. Vai dar o rodopio e vai soprar. Opa, caiu. É a nossa hora, time. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Consegui ficar aqui sem morrer por causa do... Oi! Eu ia falar por causa do escudo, mas o escudo venceu na hora. Me... Valeu comprometer o meu time aí. Sumiu. Ok. É muito bom ter lente telescópica, né? Ter o setzinho de tiro. Muito, muito bom. Acho que eu vou colocar uma fogueirinha. A fogueira, ela vai curando um pouquinho. Quem está perto. Coloquei aqui no chão. Ajuda todo mundo. Ó, 180 de cura. A gente pode continuar lutando com o boss. Ainda recebendo uma parcelinha de healing. Chechê! Chechê. Nem precisou muito da fogueirinha. Mas eu queria ajudar a mim e o meu time. Chechêzinho, time. Chechêzinho. Chechêzinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam das dicas. Deixa o like, compartilhe. Beijão do ogro. Até a próxima. Música